Venham notado que vocês estão muito apreensivos com a prova da ETE. Estão preocupados, acho que não estão dormindo direito, estão tristes aí devido às notas. Mas, pessoal, calma, tá? De acordo com essa situação que vocês estão passando aí, muitas pessoas estão passando também nos outros anos também, pessoal. Vocês devem se acalmar. Então, calma. Cada coisa no seu tempo. As coisas no momento de Deus. Deus coloca as coisas certas no caminho da gente, certo? Então, vendo isso de vocês, essa apreensão de vocês, esse desespero de vocês que vocês estão tendo, eu resolvi gravar para vocês hoje, esse vídeo aqui com desafios matemáticos. Como é que vai ser esse desafio? Vocês vão respondendo nos comentários aqui embaixo e depois eu vou fazer um vídeo resolvendo esse desafio para vocês. E aí vocês esquecem um pouquinho a situação aí do ETE pé integrado, certo? Então, vocês param um pouquinho, tiram aquele foco do ETE, pausam um pouquinho, entram aqui nos desafios matemáticos que eu vou estar colocando para vocês aqui, vocês vão rir um bocado, vocês vão se divertir um pouquinho, vão fazer com os pais de vocês também e ainda vão responder aqui e depois eu vou responder para vocês. O desafio é o seguinte, se eu conseguir atingir 100 likes, pelo menos 100, então também vai bem pouquinho, 100 likes nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo imediato resolvendo essas questões que vai estar aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês curtam aí, se divirtam um pouquinho também com a situação que eu vou estar colocando para vocês nesse vídeo, beleza? Esquece um pouco o ETE, vamos se divertir um pouquinho com desafios matemáticos. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Business MT, estou aqui para ajudar você a estudar bem na prova e ficar menos apreensivo com esse ETE. Deixa acontecer, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão aqui é o seguinte, desafio matemático com Marcos Torres, comigo, vamos lá. A avó dividiu 20 balas entre as duas netas, que horas são? A avó dividiu 20 balas entre as duas netas. Aqui tem 10 e 2, 13 e 50, 20 e 2, 8 e 2 e 12 e 50. Alternativa de A é... Você vai responder essa questão aqui lá no comentário, você vai colocar lá, primeira questão, resposta, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, beleza? Se tiver, alcançar 100 likes nesse vídeo, vou fazer um vídeo respondendo cada uma delas para vocês. Beleza? Vamos lá, desafio feito. Mais uma. Segunda. Ana teve cinco filhas, presta bem atenção. A primeira chama-se segunda, a segunda chama-se terça, a terceira chama-se quarta, a quarta chama-se quinta. Qual o nome da quinta? Então, você vai responder exatamente essa aqui, quer saber a quinta qual o nome dela. Então, você vai responder bem direitinho isso aí também. Segundo quesito, coloca lá a resposta escrito, né? Qual o nome dela, beleza? Pronto. E a última. Meu avô tem cinco filhos, cada filho tem três filhos. Quantos primos eu tenho? Meu avô tem cinco filhos, cada filho tem três filhos, quantos primos eu tenho? Então, presta atenção aqui. A primeira questão, vocês têm a avó dividiu 20 balas entre duas netas, que horas são? Vocês pausam direitinho aí, tá? E aí vocês vão ver as alternativas e a questão. Na segunda pergunta, qual o nome de quinta? Vocês vão ver o nome, Ana teve cinco filhas, né? A primeira chama-se segunda e assim por diante. A terceira, a pergunta é, meu avô tem cinco filhos, cada filho tem três filhos, quantos primos eu tenho? É um desafio muito bom. Vocês podem fazer com os pais de vocês aí em casa, perguntando a eles e aí, se você responder, responda aqui embaixo no comentário aqui. E a dica é compartilhar com o maior número de pessoas. Aí eu vou fazer o seguinte, vocês tendo 100 likezinho aqui, eu vou fazer um novo vídeo resolvendo a questão e eu vou fazer o segundo desafio. Beleza para vocês? Mesmo sabendo que amanhã vocês têm o resultado do ETE-PE integrado, mas mesmo assim eu vou continuar fazendo até para vocês também se divertirem um pouquinho mais diferente aí, esquecendo um pouquinho essa situação do ETE-PE integrado. Beleza? Eu espero que esse vídeo aí ajude a vocês aí a se acalmar um pouco também, se divertir um pouquinho e sair dessa rotina aí, essa ladainha aí, e estar preso aí a essa esperança do ETE-PE preocupado com essa situação. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo e até a próxima resolução, se vocês atingirem 100 likes aí nesse vídeo, pelo menos. Eu sei que é rapidinho, mas dependendo de vocês aí, eu vou estar fazendo mais vídeos para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.